Olá, eu sou a doutora Cintia Fadini, fonoaudióloga, especialista em audição e tratamento para o zumbido da Clínica Conexão Auditiva. Neste vídeo, eu vou falar sobre audiometria, o primeiro exame que a gente faz da audição. Mas antes, peço gentilmente que você se inscreva no canal para ter mais atualizações sobre a audição e também sobre o zumbido. E deixe também os comentários com as suas dúvidas. A audiometria é o primeiro exame que o profissional da saúde vai pedir para saber como está a sua audição. Nesse exame, a gente consegue ver o grau e o tipo da perda auditiva. O paciente vai entrar em consulta, a gente faz toda uma história clínica para saber como que está a audição, se tem alguma queixa, se tem zumbido, tudo isso está dentro dessa avaliação auditiva. A partir disso, vai-se para a audiometria. A audiometria é feita em sala acústica ou em cabine, em que o paciente fica dentro com fones no ouvido. O fone da orelha direita e o fone da orelha esquerda. O profissional vai orientar o paciente que ele vai ouvir vários tipos de sons, desde o mais fino até o mais grosso. Toda vez que ele ouvir esse apito, ele vai ter que levantar a mão, mesmo que esteja bem baixo. A partir disso, a gente vai fazendo a varredura das frequências. Então, eu vou avaliar de 250, de 500, de 1000, de 2, de 3, de 4, de 6 e de 8. Nisso, a gente consegue ver se o paciente tem uma perda na audição, se tem um grau de perda. Porque a gente considera até 20 decibel, até o volume de 20, normal. Abaixo, o paciente já começa a ter um grau de perda auditiva. A partir disso, a gente consegue saber o grau. E também a gente vai avaliar tanto as orelhas quanto o osso. E nessa avaliação do osso, a gente vai ver os valores de via óssea. E também, numa intensidade até 15 decibel, a gente considera normal. Abaixo, já começa, sim, a ter um grau de perda. E se eu tenho uma alteração tanto na orelha quanto na via óssea, eu passo a ter uma perda neurosensorial. Então, lá dentro do ouvido, eu não estou conseguindo captar os sons. Essa avaliação, ela é muito importante, porque o profissional já vai saber se tem perda e qual é o tipo da perda e como vai tratar. A audiometria tonal seria esse exame. E nós fazemos também a audiometria vocal. Na audiometria vocal, aí nós temos repetições de palavras para ver se o paciente está discriminando bem os sons. Exame muito importante para o diagnóstico auditivo, também para pacientes que tenham zumbido. Eu acho que é isso. Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vai ser um prazer falar com vocês.